Olá, eu sou o João de Melo. Vou ter o prazer de estar convosco online a partir da Biblioteca Municipal do Eiras, no próximo dia 19 de Fevereiro, às 21h30, para uma conversa convosco e com o jornalista José Mário Silva. Até lá e um abraço para todos. Muito obrigado.